Cerca de 300 cidades brasileiras realizaram manifestações em apoio ao governo Bolsonaro neste domingo 15 de março Os manifestantes não levaram em conta o alerta sobre o risco de propagação do coronavírus e ocuparam ruas e avenidas de praticamente todas as capitais brasileiras Eles fizeram críticas aos deputados federais e senadores, também a membros do Supremo Tribunal Federal O presidente Bolsonaro falou aos simpatizantes em frente ao Palácio do Planalto Ele fez selfies e cumprimentou populares A cobertura da grande mídia, como sempre, foi totalmente contrária aos atos Procuram minimizar a importância da manifestação popular Talvez porque pela primeira vez em muitos anos temos uma população que cada vez mais se conscientiza da importância de ocupar as ruas para exigir melhorias O presidente disse que o Brasil é um país muito rico mas que está sendo prejudicado por conta de ações políticas contraditórias e negativas Ninguém consegue entender um país que tem isso que nós temos A área de agricultagem, biodiversidade, minérios, maracatuísmo, água potável Tem tudo aqui, por que não dá pra frente esse país? Onde é que está o erro? É no executivo? É em outro poder? Onde é que está o erro? É o que eu digo, né? Tem quatro pessoas, às vezes, chefes de poderes E havendo entendimento O entendimento é entre nós e o povo Não é entre nós, entre nós e o povo Resta agora saber de que maneira o assunto vai repercutir no Congresso a partir desta segunda-feira, 16 de maio Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações Tony Rodrigues, Além da Notícia De fora do Brasil apoia o Bolsonaro e o povo brasileiro São brasileiros também que estão fora do Brasil Mas estão fechados conosco em manifestação na Flórida e na Alemanha Olha só! Tchau!